Será que dá pra cair no stand lá? Cair onde? Stand de tiro lá, mano. Acho que dá pra cair, mano. O Lee abre o paraquedas. Dá pra cair no bunker. Vai, vai, vai. Partiu, vai. Vamos ver. Onde é que é? Tá marcado azul, pô. Tá marcado azul. Vai ter que abrir o paraquedas, mas daqui a pouco. É azul. Aviso quando for abrir. É, eu vou abrir já. Porra, é longe para uma rola, mano. Ué, onde é que é a parada? O azul lá, pô. Lá no tiro. Ah, não era um interesse paraquedas, não. Você tá maluco. Era assim, pô. Você não ia chegar lá, não, amigão. Tava pra chegar, cara. Ah, dava sim. Dava sim. Falando, mas foi brincadeira. Pensa a palavra do bom, cara. Agora não vai ter ninguém lá, mano. Certeza. Certeza, Emílio. Certeza, tio. Certeza, Emílio. É verdade, Emílio. É, eu não vou abrir já lá. É verdade, Emílio. Eu acho que eu vou conseguir. Eu vou chegar perto, mas eu não vou conseguir não. É, eu acho que eu vou chegar perto também, mano. Bem perto. Qual é a velocidade de vocês? Eu tô a 54. 50, 40. Ah, igual. Tamo igual. Tamo igual, Mico. Ai, que legal. Muito legal. Nossa, tamo no safe, velho. Show de bola. Pô, eu vou cair lá dentro mesmo. Achei que não ia cair não, mas eu vou cair. Vocês já estão no chão? Não, eu tô descendo aqui. Eu sou esse cara bonito aqui na sua frente, ó. Tá vendo, Jélio, esse cara bonito aí na sua frente? Cara, eu vou pro bunker ali. Vai lá, cara. Deus abençoe. Eu vou lá no outro banco e lá logo. É nóis. Tamo junto. Na tronca aí. Lado, lado. Partiu. Ah, moleque, hein. Mostra nível 2. Deu bem, cara. Parabéns, Mel. Tem que torcer. Já pegou a arma ali, Vi? Alguma arma? Não. Não achei arma, não, mano. Tu não? Você procurou? Tá bom, a gente sempre tem arma, cara. Ali naquelas mesinhas. Perda da casa. Tem, sempre tem. O Vinny vai pegar, vai chegar na frente e vai pegar. Às vezes tem arma bosta, mas às vezes tem arma boa, pacanão. Tipo essa aqui que eu peguei na frente do... Muito bom, parabéns, cara. Bem, tem moto e carro de dois lugares aqui, então estamos... Révia, nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Bom, tem uma moto ali que eu vejo... Ih, não, um moto aqui se dá pra três, né? Acabou de falar, pô. Tem moto e um carro lá. Carro? Tô viajando. Ah, é moto pra três, carro pra dois. Você sobe. Ah, meu Deus do céu. Não tem merda nenhuma aqui, velho. Galera, caso vocês fiquem sem arma, eu tenho uma pra doar aqui. Opa! É o Gelli. É o Gelli. É sempre o Gelli, velho. Relaxa, mano. Tô praticando tiro. Mentira, eu tava tentando... Ah, onde você foi, Murilo? Você foi no... No bunker? No bunker. Olharam aqui já? Não, eu não entendo vocês, não. O quê? Vou roubar minha AK, não. Ué, me dá a bala do 762 aí. Ah, se foder. Cala a boca, ele está. E eu? Eu peguei duas armas iguais. Ele veio... Ele veio no desespero e roubou uma arma igual a dele, só pra eu não pegar. Exatamente. Mano, é o Gelli, cara. Você... Porra. Você joga já faz tempo, cara. Pensei que você conhecia. Pô, mano. Achei que fosse isso tudo. Ah, mas é isso tudo mesmo. Todo mundo. Tão junto. É que, Murilo, eu vou pegar uma 762, entendeu? Ah, entendi. Você está prevendo futuro já, né? Sim, amigo. Mas é lógico. Olha, tudo. Ih, galera. Chora. Tudo ouvindo? De novo, é de aqui? Aham. Ah, não. Deixa, relaxa. Tem uma vector aqui, se alguém quiser, mano. Cara, eu aceito. Está aqui no outro bunker aqui. Só vira aqui. Tá. Não sei onde é o outro bunker. Pô, Gelli também é forminha pra caralho de arma, hein? Você quer quantas armas, cara? Eu pedi. Eu falei assim, eu quero. Aí ele saiu correndo pra lá igual um desgraçado. Rapidão. Eu falei, ué, avisa. Caceta. Tem uma vector aqui e tá... Tem a... Não estou te entendendo, Murilo. Está com inveja? Se você quiser. Está com inveja. Só você falar, não. Não tem problema. Está com inveja. Olha o argumento do... Está com inveja. Inacreditável, mano. Aí, olha. Ô, Gelli. Pega esse, ó. Tem uma mochila aqui também. Tem um... Eu estou com uma mochila no G2 já. Está aqui. A vector está aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Eu deixei um acessório junto com ela aí. É um silenciador. Não deixou, não. A bala dela está aqui, ó. Essa daí, ó. Ela dá 13 tiros, não é isso? 13 tiros. Está com inveja? Murilo está com inveja da minha vector. Eu estou com muita. Parceiro, eu estou de Akaris Carelli. Foda-se. Alguém te perguntou alguma coisa? Bruxa. É, eu ia... Eu fiquei em dúvida entre pegar uma... Murilo, posso te dar uma boa notícia? Tem uma outra vector aqui, mano. Vem cá. Cara, sério? Sim, tem uma outra vector aqui. É, embaixo no bunker é onde? Não, não. Aqui, aqui no... Do lado da casa aqui. Foda-bola. Tem bala para ela aí também? Sim. Eu peguei, no caso, dois pentes, mas... Sim. Eu deixei. Eu vou ficar assim. Não, mas tem. Essa é a bala mais vagabunda do jogo. Tem em todo lugar, caralho. E tem mais bala dessa arma aqui dentro também. Vamos lá, vem cá. Tô trocando o 762 por 5... 5,6, hein? Aqui, ó. Murilo. Eu... 7,62? Pera aí você, ó. Pera aí. Eu... No caso, você pode me dar 5,5,6 e eu não te dou nada em troca. O que você acha? É, eu acho que... Você tá com inveja. Não, não. Pera aí. É pra eu te dar 5... É... 7,62? Não. Eu vou te dar 7,62 e me dar 5,5,6. Ah, então tá feito bola. Aí, ó. Pega a rápida com o Jelly Hobby. Não, não, não. Pega a rápida com o Jelly Hobby. Boa, Murilo. Tá aprendendo, moleque. Ah, não. Mas, pô, cara. Tu tem quantas de... 5,5,6 é o Jelly? Valeu, Guilherme. Tenho muitas. Mano, na moral, cara. Você... É surpreendente esse moleque, cara. Você é louco. Valeu, Dizão. Eu só penso na equipe, mano. Ah, é claro. Opa. Aqui, ô, Murilo. Aqui, ó. Tem... Se você quiser, mano. Ponto 45 aqui no banco. Eu levo aí pra torre lá. Eu tô usando ponto 45, 7,62. Puta que pariu. Puta que pariu. Burro pra caralho, mano. Pera, tá fechando, hein. Vamos? Não, vamos pro caralho. Que eu perdi minha melhor arma, mano. Ah, é? Merda. Se eu fosse você, você ia lá e roubava, mano. Na moral. Vou ter aqui uma... Ih, travou o jogo. Ih, jogou, bugou. Ih, deu ruim. Ah, tá atirando, velho. Ah, não, Murilo. Ué, Murilo. Sério? Porra, agora ele tava bem pra caralho. Não fode, Murilo. Mas você tá andando aqui, cara. Deve estar bugado ou então? Ah, Murilo. Travou a troca do jogo, mano? Putz. Porra, na moral, né? Travou mesmo, Murilo? Travou tudo lá, porque ele nem responde mais? Não, não. Eu tô aqui. É que eu tenho olhado no celular enquanto isso. Já que bugou a mim. Eu tô aqui no lobby, cara. Bugadão. Tá no lobby? Você tá andando ali, mano. Olha lá. Não para de andar. Ah, mano. Na moral, velho. Caraca. Vou lá atrás dele pra roubar ele lá, mano. Me mata, cara. Mata ele. Vambora. Ah, mano. Eu não vou sair não, velho. Eu tô bem pra caralho, velho. Na moral. Mano, ele é tudo pelado, mano. Vai ser bem da hora isso. Murilo. Moleque, eu tô com 270 balas de 5.56, mano. Mano, mano. Tu tá correndo pra caralho. Tu tem noção, mano. Ô, vagabundo. Tá correndo pra onde, vagabundo? Vagabundo? Ô, vagabundo. Toma. Pelas quais. Toma. Na covardia. Eu tô igual o Forrest Gump. Cara, tu não morre não, mano. Caraca, o moleque é imortal, velho. Eu te atropelei. Te dei uns 7 títulos nas costas. Tô correndo igual o Forrest Gump, cara. Ele tá bugado, mano. Ele não vai morrer não, galera. Ó, não tá nem descendo a vida dele. Ah, verdade. Ah, ele já tá morto, na real. Ah, não tá mesmo, não. Ele tá desconectado, né? Ih, vambora. Sai fora do que ele. Nossa, tudo. Ele desceu no... Ele foi tipo... Puta, né? Se jogou no mar, mano. Já vai aparecer lá. Murilo. Murilo se matou afogado. Murilo. 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 Muririnho. Ó, quase o lá, hein? Bora pra... Caralho, tá bonita. Tipo, Veloz Furiosa, essa porra. Cada um com um carro, estilosão. Só o Murilo mesmo pra cagar na gameplay, né, velho? Meu Deus, mano. Putz, não é não, cara. Ele só quer jogar sozinho, mano. Na moral, velho, é foda. É foda. Ele só quer jogar sozinho, mano. É, mano. Tá todo mundo vivo? Ah, não quero jogar, não. Ele quer mostrar que ele é o melhor. Que esse é o melhor. É o melhor. Já tá síndrome de gele, já, mano. É. Nem canal no YouTube não tem ainda. É, então. Nem tem canal no YouTube ainda. Deixa eu querer criar, mano. Tem um azul, né? Já vamos parar aqui. Tem carro ali, mano. Da hora. Aí sim. Será que os caras vão dar a volta pra cagar a gente? Não, a gente foram embora. Ah, vai ver. Bom, eles com certeza limparam essas casas aqui. Ah, eles deixaram a panela pra mim. Obrigado. Porra. Eles deixaram uma escara aqui pra trás, fi. Como que você sabe que tem gente aqui então, cara? Oxi. É, porque tá tudo aberto, mano. Faz sentido. Não, eu vi os caras passando, pô. Eu vi eles indo embora. Tem uma escara aqui em cima, se eu quiser. Não quero não. Já tenho já. Obrigado, mano. Mano, eu fico de 12 ou eu pego a escara, mano? Cara. Fica de 12, mano. É melhor ter 12 do que escara, às vezes. Ah, é engraçado. Você tem alguma dose aí, mano? Não, foi isso que eu falei. Ah, tá. Então tá legal então. É o famoso hipócrita. Pô, Didi. Nossa, Didi já ia te matar, cara. Foi mal mesmo. Ah, é mesmo? Tenta a sorte, parceiro. Oh, bitch. Que nada. Que que foi seu lixo? Gente, quem tá tirando aí, cara? Que que você acha? Que merda. Óbvio, né? Caralho, o Murilo não morreu até agora, moleque. Que merda é essa, mano? Pô, você tem... Didi, se eu te desse uma dosada, moleque? Não, tô só esperando só, mano. Pode dar. Moleque. Cara, eu só vou trocar para... S12K, mano. Aí, essa S12K, vale a pena pegar, mano. Essa vale. Não, eu acabei de jogar, cara. Para pegar esse cara. Ah, tá. A caralhinha bolada, mano. Tá louco. Bora, galera. Bora, então. Não tem nada a fazer aqui mesmo. Bora, bora. Cadê meu carrão? Vamos para onde? Nossa, fechou longe, hein? Bora tentar achar um lugar safe, mano. Deixa eu ver. Poxa, eu tô sem colete, mano. Caramba, vocês viram um colete? Eu tô com colete nível 1, mano. Ficou lado. Sem colete, mano. Eu tô com capacete 3. Eu também. Bora para onde, galera? Galera. Galera. Ih, mano. Bora, galera. Fala, galera. Vamos aqui, então. Foda-se. Pô, aqui assim, ó. É legal, hein? Ó, eu marquei lá, hein? Vai fechar para lá. Só confia. Então, vamos lá, então. Vou confiar, hein? Tô confiando, hein? Ó, se eu morrer... Se eu morrer, roubem meu corpo, porque eu tô com uma mira 4x e uma 2x, tá? Posso te matar agora que eu pego? Não se acanhem. Não se acanhem. Não, agora não, velho. Tava demorando para jogar na cara, velho. Tá na mesma equipe. Cala a boca, ali. Tô alertando, pô. Oxe. Quando a gente tá de carro, eu sempre morro mesmo? Que é isso, cara? Esse é o melhor, mano. Não, eu nunca fui, não, cara. Caramba, eu não tenho um energético, cara. Esse é o melhor, cara. Tá bom, então. Não, eu acho. Vou passar tocando a buzina aí. Bim, 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 bim. É, moleque, tirando onda. Pega eu aqui, seus lixos. Ai, 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 cara. Bem, sobrou eu, você e gel, né? Hoje a gente vai ganhar outra, hein? É, vamos ganhar, velho. Eu confio, mano. Saiu o lixo do time, só sobrou os pró. Agora a gente ganha, com certeza. E a gente tá indo pra cima da colina, hein? Na colina, ninguém ganha da gente não, hein, cara? Caralho, mas e a zona vermelha? Nossa, não, zona vermelha não, velho. Nossa, moleque, pra onde que eu vou pra sair dessa bosta? Puta que pariu. Não tem como, mano. Só, só, só. Só chora. Só se tu for pra... Moleque, onde que é o ponto vermelho, mano? Eu só tô indo, velho. Nem sei onde eu tô indo. Não, vai pra... Não, vai pra... Full direita, mano. Full direita. Full direita, vai mais pra direita. Segue em frente aí, segue em frente aí. Pô, tá marcado no mapa, cara. Não sabe olhar a porcaria da buzinha. Ah, o cara é fulgado pra caralho. Você acha que eu sou motorista particular de Uber? Não, você já marca no... Você já tem o trabalho de marcar no mapa, o cara nem saiu pra você marcar. Pronto, é só motorista particular. É, motorista no Uber assim, cala a boca. Isso, sai da estrada. Precisa ter que falar ainda. Ah, moleque, você tá muito abusado, hein, cachorro. Ih, foi aqui que o morrido morreu. Morreu? Faleceu. Pô, aqui costuma que ter gente, hein. Você fala nada não. É, sei, a gente já tá falando. Ah, vai descer assim mesmo? Ué, vão sair... Vocês querem chegar lá na casa de carro, velho? Vão sair aqui, né, mãe? Já vão fazer o... Como é que a galera fala? É... Alguma coisa do perímetro lá, sei lá. Reconhecimento do perímetro. Reconhecimento? Beleza. Vamos reconhecer o perímetro. Vem. Tomara que ele... Puta que pariu. Já reconheci, já. Puta reconhecimento do perímetro. Tomara que ele morra, lixo. Ninguém aqui não. Mano, isso já entra tomando uma dosada no meio da cara. Bum. Olha só. Isso é muito legal. Não, ia ser da hora pra caramba. Não é, mano? Pô. Pô, eu ia gostar, cara. Ia ficar bem... Eu ia achar uma parada surpreendente. Eu ia achar bem engraçado. Também, mano. É, bastante, cara. Nossa, quase que eu atirei em você, hein, Vini? Que triste, hein, cara? É mesmo que eu não achei não, mano. É. Vamos lá. Perdeu a oportunidade, cara. Também acho. Não tem nada nessa merda não agora. Pô, tem um coletezinho, mano. Um colete. Eu jogo. Na moral. Dá uma moral. Eu não tô com colete também, não, mano. O problema é seu. Que morra. Complica, mano. Como que a gente vai trocar, assim, colete? Ué. Não vai trocar, porque você não vai ter nada pra trocar. Nossa, mano. Só que eu tô com um capatete nível 3, mas, pô. Porra, achei uma mira 4x aqui, hein, cara. Putz, que tristeza, hein. Agora eu tô com uma 4x e uma 2x, hein, Didi? Tamo junto, moleque. Pô, se eu tivesse alguma, né? Podia ter alguma, mas eu não tenho nenhuma mira de nada, né, mano? Bem que você podia, cara. E você não vai dividir, né, mano? Bom que você sabe que você podia ter, mas não tem, cara. Que pena. Tô. Não tem nenhuma mira, Rogério? Não, nenhuma. Nem holográfico, nem nada, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Foda-se. Isso aqui é equipe top, né, mano? Ah, agora... Agora isso aqui é equipe, né, moleque? Que ratão maldito. Caraca, mano. Nem me importa. É. Caraca, mano. Que putz. Nem foda-se. Deixa eu ver qual o dano que é maior. Ah, Gelli, ah, Gelli, ah, Gelli, ah, Gelli. O que, mano? Ah, Gelli, ah, mano. Eu só queria ver que o dano que era maior. É bem grande. Não, aí não, Gelli, pô. Funciona direitinho, né? Ah, mano. Ô, Vini, você tem ligadora aí? Tem, Vini? Ligadora? Tem, mano. Acaso, ali embaixo, a gente já olhou, né? O Vini vem aqui sozinho, mano. É muito rápido. Depois fala de mim. É um fusão, mano. Corre, filho da puta. Corre, vai, corre. Vai, vai, vai. Vai, Gelli. Corre. Vai. Maldito, filho da puta. Não tô correndo de você, não. Rombado. Ô, bora ficar numa casa, vai. Eu vou ficar no meio do mato aí, sei lá que merda. Pô, a gente tá fora. Que tal a gente entrar na zona logo? Porra, mano. Nossa, a gente tá muito fora, mano. Aí, ó. Se fosse na marcação, na minha marcação, a gente tava dentro. Cadê o carro? Você deixou o carro onde? Lá embaixo. Lá embaixo. Vou pegar. E tem outro lá na frente lá, ó. Pega o outro lá que não tá avariado. Avariado. É avariado, sabe o que que é, não? É avariado, não? Sei não, cara. Calma aí, calma aí. É eu aqui, cara. Não. Porra. Joga o maior lixão ali. Tio, tio, trola. Vai, vai, vai embora, vai embora. Vai pra azul lá, ó. Vermelho, sei lá. Vai pra cá, ó. Pra azul lá, ó. Pra azul? Você não acha que é muito no meio de tudo, não? Hã? Você não acha que é muito no meio, não? Ué, pra gente fechar lá no meio, porra. Tá, mas olha só. Vai, ô, Gelli. Vai e passa pelo ponto vermelho, mano. Porque não tem residências, tá ligado? Vai mais pra esquerda, pra direita. Pra sair das residências, tá ligado? Ah, ele sempre passa por meio das residências, não sei pra quê, mano. Vai pra dar uma tchauzinho, mano. Direita, direita, Gelli. Não, dá tchauzinho pra ele, pô. Vambora. Oi, gente. Tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Não, ele não passa devagarinho ainda, pra nego sentar o dedo na gente. Top nice. Gelli, lá pra azul pra gente ganhar o jogo, mano. Lá na azul que a gente vai ganhar, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, vai. Ah, capotou. Calma, galera. Mano, olha isso. O Gelli é muito cagão, velho. Na moral, o Gelli é muito cagão. Vai logo, moleque. As casas aqui, mano. Rá pra fora. Vai, fi. Pica mula. Gelli, pra esquerda, mano. Pra esquerda. Fua esquerda. Fua esquerda. Volta, velho. É, marcação azul, meu querido. Marcação azul. Sai, sai, sai. Não, não, não. Para aqui, para aqui. Para aqui, que tem um drop lá na frente, ó. Vai ter gente por aqui, mano. Para, para, para. Desce do carro. Pum! Ô, alguém me salva ainda. Didi, salva ou deixa, mano? Salva o quê? Ué, o que aconteceu? Eu pulei do carro e movi. Mano, sem normalidade, eu não ia salvar, não, velho. Eu não tô afim de salvar, não. Vem aqui em mim que eu te levanto, velho. É, porque eu não vou levantar, não. Sou desses. Ué, você nem me deu a porra de uma mira, né? Eu tô sem mira até agora. Foda-se. Ah, você tá deitado no chão porque você não tem uma mira. É. Não, mas eu tô falando que eu não vou sobreviver porque eu não tenho mira. Isso aí é certo. Porque ele não vai poder usar uma 2x, uma 4x ao mesmo tempo. Cala a boca, Alice. Cala a boca. Tá de perto de mim, Jélio. Vai pra outro arbusto, por favor, mano. Aqui é arbusto singular, cara. Se fuderam, tem seu nome nele. Mano, a gente tá bem no centro, galera. Eu acho que dá pra ganhar essa porra, velho. Ah, não vamos não. Jélio, você tem kit médico? A gente não vai ganhar essa merda não, mano. Jélio, você tem kit médico? Não. Vem cá, então, pegar. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Ó, ó, passou o carro aí, ó. Passou o carro aí, ó, galera, ó. Parou, 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 parou. Aí, ó, parou. Parou. Aí, tá indo vocês. Tá indo na casinha. Tá indo na casinha. Pegou, Didi? Não. Agora eu me sinto bem melhor. Entrou na casinha ou ele tá fora? Ele tá dentro da casinha, mas eu dei muito pego nele, mano. Quem jogou essa porra? Ah, jogou. Jogou fumaça. Tô me aproximando no estilo minhocão, velho. Relaxa. Isso, isso, eu tô olhando a casa lá. Você tem certeza que ele entrou, mano? Eu acho que ele tá atrás da casa, não tá, não? Ah, mano, vai com cuidado, porque eu acho que ele entrou sim, velho. Mas eu dei e acertei uns quatro tiros nele, cara. E foi de escar, mano. Incrível como é que esses caras não caem, velho. Eu fico surpreso com isso. Ó, ele abriu a porta e fechou. Ó, achei um cara aqui, ó. Ó, lá, lá, lá. Ele tá dentro da casa, abriu a porta. Ele abriu a porta, mano. Fica só marcando aí, mano. Fica marcando ele aí, pra... Que eu vou marcar do outro lado aqui, porque tem uns caras no morro. Porra, Vini. Podia me dar alguma mira, né, mano? Podia, cara. Me dá aí, mano. Na moral. Não, você falou que eu podia, não falei que eu posso. Caralho, mano. Ué, o Didi tem duas mira também, peste pra ele, cara. Cara, boca ali. O cara me viu aqui, mano. Deita, Didi, deita, deita, deita. Ele tá atrás, mano. Que isso? De onde que eu tomei, mano? Ah, eu tô lá de cima do morro. Eu tô lá de cima do morro, mano. Caralho, o cara me achou, mano. Caralho, como que o cara me achou aqui, mano? Eu tô intocado, velho. Ah, os caras tão com 8x, velho. Porra, mas é mesmo assim, leque. Meu Deus, mano. Ah lá, os caras tão me varando aqui direto, mano. É, eu vou morrer também, mano. Eu vou morrer aqui. É, já era, já era. O cara tá de M24, vai se fuder, mano.